Música Sociedade Civil, se tal equipa, a tu observa a atividade de eleição presidencial de Nangre Hungrua, RONU Ressingrua. Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste, se forma equipa, o seu membro, Fonte El-Rassik, onde observa a situação durante a eleição presidencial de Nangre Hungrua, RONU Ressingrua. Mas que o Presidente da República, se deu o decreto da atividade de eleição presidencial de Nangre Hungrua, RONU Ressingrua. Hoje, o povo tem que participar da eleição, o Itenorun está agora esforçando, para o exato facilitar ele ter a eleição. E, por fim, tem a posição, mas claro, tem que ter a eleição. Se é ato bacana, tem que ter a eleição, tem que cumprir. Se é ato bacana, tem que ter a eleição presidencial de Nangre Hungrua, RONU Ressingrua. E a eleição presidencial de Nangre Hungrua, RONU Ressingrua, RONU Ressingrua, RONU Ressingrua, RONU Ressingrua.